Vai virar vídeo pro Taru. Quem é Taru, Jesus Cristo? E mais quebrar o mínimo, né? Bora, bora. Mano, eu pego só 100 aqui, bota fé e ganho 350. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tenho a realidade? Rapaziada, é o seguinte, cara. Vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. Dessa vez, estamos o seguinte, rapaziada. Um conteúdo monstro jogando contra o streamer que todo mundo conhece. Se chama Wastzeira, tá ligado, rapaziada? Mas chegamos, jogamos contra ele. Jogamos uma primeira partida na Vertigo, mas eu joguei mal pra caramba. Mas nessa segunda partida, agora na overpass, caí contra ele e amassei. Amassei. E é óbvio que eu vou postar aqui, eu amasso, né, cara? Eu não sou bobo, eu não sou bobo, fechou? E, rapaziada, é o seguinte, cara. Quem tiver interesse em evoluir no CS, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a ficar bom com dois pés na porta. Na mentoria, eu não jogo com você, cara. Eu te ensino a jogar CS. Eu te ensino os segredos pra você conseguir ficar bom no CS Go, fechou? CS Go não, não é CS 2. Eu acho que eu ensino, né? Sei lá. Mas é isso, rapaziada. Quem tiver interesse, me chama lá no Instagram com dois pés na porta. O Instagram está pra ensinar a tela de vocês aí, fechou? E, rapaziada, chega chegando e não esquece o seguinte, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 15k de inscritos com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Não, e quem que é o laranja aí que é bora da quebranada? É o berlin, né, velho? É o fluo. Nada sapão, tá? Não vi nada sapão. Tô voltando lá, ô... Cuidado aí, 2D, cuidado sapão, cuidado sapão. Mano, não passou nada aqui ainda não, velho. Não vai ser ela não, velho. Mano, é B, é B, é B. É B, não é A, não é A, não passou nada. Mano, já comi tudo aqui, vai ser B. Sapão, miado. Vou pra esquerda do sapão, vou pra esquerda do sapão, vou pra esquerda. Como eu tiro o sapão? A, X, ele mata esse... B2000 é horrível, rapaziada, não vou... O USP é horrível, isso sim. Pegar sua mana aí, mano. Tem um miado aí. Pegar um, é, cimento. Matou miado, é o CKzão aí, próprio aí. Ah, tá. Vamo aí, morre não, Toro, morre não, morre não, morre não, deixa eu jogar, morre não. Ah, é com o meu ponte, é com o meu ponte. Ponta pro banco. Ah, é, é, ponta pro banco. Vai ser banco, vai ser banco, vai ser banco. Aí. Tem kit. Desse banco. Ó, falei? Tirei? A Bela ganha na liga? Daqui a pouco? Acho que é a boa, hein. Um, dois, três, vi. Ai, me derrubou. Tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio, ponte. Vai abrir, vai abrir. Vira, fecha, fecha a mira, fecha a mira. Peguei outro liga. Tem dois AK aqui, dois AK. Vai ter balão, não? Alguém tem pista aí pro primo? Cadê você? Cadê você? Tem um balão, tem um balão. Mano, não plantou ainda. O tarô. Ó, abriu o tarô. Peguei, fora. Ligação. Liga, liga, vossara. Tá te comendo ou tá agora? Tá. Mata aí. Mais um, tem mais um. Bora, bora, bora. Eu errei a smoke da... Aqui eu não tô vendo nada. Abei, abei. Vai ter meio, vai ter meio. Ó, vou tabelar, vou tabelar uma bang. Calma, calma, se eu não vou te cavar, viada. Ah, é dois, três, 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 três. Tem cara aqui, tem cara aqui. Dois aqui. Aonde? Onde é aqui? Descerro mais dois. Ó, toquei a noima aí. Não ri. Mano, tem ninguém fundo, rapaziada. Vai cair o aia. É, pode ir, pode ir. Tá fundo já, o amarelo. Ó, tem o meio, tem o meio. Abriu. Tem pro fundo, tem pro fundo. Tá fundo, tá fundo pra caralho. Joguei, boguei, boguei. Pô, pega outro fundo. Pô, pega outro fundo. Passa aí, aí jogamo, hein, Zong. Aí jogamo. Aí jogamo. Achei banheiro, não? Ah, eu vou esmocar aqui pra baitar o céu. O negócio aqui fica bom. Tô cego, pode ir pra meio. Tô cego, voltei. A da sapão... Fui tá aqui, velho. É, bagulho deles, acho. Ah, eu vou, vou voltar. Passou o balão já. Cuidado o sapão, ó, verde. Eu tô mirando o fundo, mano. Muito sapão, ó. Avançado aqui. Ô, aqui, aqui, será que dá pra ver o... O MHS... Tá abrindo de mim já. Calma, calma, calma. Eu vou. Tô morto. Tô perto de lado, calma. Mais um. Só que tá fundo, não? Ah, tá... Tá roubando minhas killzinhas. Pai, tá ligado. Eu tenho umas killzinhas. E o cara tá... Tá segurando as kills na liga, velho. O cara no CS 2 barra 8, hein. E o CK, zão, tá com a mira. Vambora. É, foi. Ele ouviu... Ele ouviu as críticas. Ó. Mano, eu não tô vendo o cara, literalmente. A pezinha aqui antes, então. Aqui, ó, verde. Tá louco. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É você, Zong. Fica vivo, Zong. 3x1. Aqui, ó. Tô jogando que nem nerds. Isso. Mano, eu comi a mole do cara. Acho que ele vai ficar boladinho, viu? Vou vazar da liga aqui, velho. Tô indo pro bomb. Ele pode ter ido fundo também. Não, fundo não. Ele pode estar escondido dentro da B. Ele já porta dentro da B. Ah, eu tô aqui. Só que só... Primeiro eu sei. Tá abrindo onde, Zong? Qual saída? Tô abrindo cimento. Ele tá querendo comer aqui. Só que ele tá aqui. P. Paguei. Boa, boa. Nice. Boa tarefa! Eita c... Ah, aí eu tava... Mano, tô tendo pra gravar e desgravar toda hora, pensando em reiniciar, velho. Ah. Aqui, ó. Do lado, do lado esquerdo. 3x1. Eu vou tornei ele. Ah... Tá solo, tá solo, Toru. Meu Deus, passa a morrer. C4, C4. Joga no C4. C4 aqui, mano. Ó, tem um cara na ligação desse na ligação. Ele acha que eu fui pra pôr a água. Vou tentar pegar a passagem dele. Ele me vê. Ligação, ligação. Morreu. Ligação, outro. Ah, mais um. Ó, tá até lá, velho. Tinha a cara. Relaxa, velho. Tem alfa aí, ó, na água. Tem aqui, ô, Toru. Queibou. Ah, dois, 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 dois. Não vai tomar sanduíche do c... ... aqui, o Toru. Vai, não vai. Ô, Biro. Camilo se come esquerda. É, mataram e voltou? Ele tinha dois sapão. Tem dois sapão. Tô somando, tô somando. Pode tirar a cara. Certei. Ah, não, velho. Tá lá no meio, lá, perdida. Ah, aqui tirei agora. Me deu um Peter. Me deu um Peter. É, só não sei chegar a Vertigo mesmo. Eu vou abrir e vou matar. Sensei, sensei. Tem ele só. Tem ele só. Pô, me matou varado. Da hora. Tá amigado, tá amigado o balão. Os caras vão bater cimento aqui. Tem só um sol. Tem só um sol aí. Tem só um sol aí. Mano, o boneco quer subir no negócio não, é? Que isso? Tá pulando, pulando ali, Toru. Uh, dentro do bombe-vor. Dentro do bombe. Tá bom. Boa, lixeira. Tem três B, tem três B. É, tem B pra cá. Eu tô indo pro bombe. Só ficar vivo, só ficar vivo. Tomou um HS1. O que é isso? Tomou um HS, abre o cortando. Para. Ah, que é isso? Ele veio, o AXZ era meio cravado. Para. Que duro, ruim, horroroso. Tem um miado aí, tá ligado? Boa. Um miado, esse de verde lá. Um de verde lá. Ai, velho. O cara de fusão não toma tiro. Não cansa não? Ele vovou o boneco? Não cansa não? Só tu então, amigo. Os caras vão tratando o pézinho. Cuidado. Meu irmão com liga, vai com miliga. Meio da ligação, meio da ligação. Matei. Os caras fez o óbvio também, né? Pega, pega, pega a arma aí. Liga, liga um, liga pra esquerda. Dois liga, dois liga, dois liga. Quer pé? Quer pé, tá? Não, não. Ah, abriu porta. Ah, os caras fez pé, os caras vão fazer pé, velho. Chama atenção, chama atenção aí, guys. Comeu, 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 sapão. Comeu, costa, costa, costa. Sapão, taro, sapão. Tá. Tem cimento. Não, taro. Rapaziada, marca a costa aí. Eu não tenho... Não tenho... Não tô liga não ainda, não. Tem o moleque banheiro, mano. Boa, boa, Zong. Deve ter árvore, mano. Sei lá. Tem o banheiro. Ah, tem rua, tem rua, rua. Boteu no bombe, matou, matou. Cara, esse daqui vai vir costas, certeza. Vai ter se smoke aí também. É, tá vindo costas, tá vindo costas. Ligação, fez barulho. Ah, planta pro banco, planta pro banco. Ah, não sei que ele volte, não sei que ele volte. Planta pro banco. Ah, tem pra, nigga. Eu, facada liga, tá indo pra BSTR. Ah, só pra ver se eu não tá em choque mesmo, cara. Nossa, um monstro. De B, velho. Boa, mano. Ah, eu posso fazer 0 barra 30, velho. Mas se ganhar 200 pontos, tá bom. Importante a pontuação, né? Tô nem aí, velho. Tem cara no balão, balão. 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 Vambora, porra. Ai, o buraco que avou. Ah, tá banhando. Liga, 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 liga. Nossa, tem o quê? Liga, liga. Nossa. Não, é liga. Viado, tem um full aí cravado. É liga, liga. Liga avançou, eu acho. Queimou, queimou, liga, queimou, liga. Deixa que eu... Ah, meu mouse. Me ajuda aí, tem um. Mais duas, liga. Liga ação. Mano, a bala não pega, o spray não pega nesse jogo, não. Ah, que isso. Ah, caiu. Caiu. Vou fazer uma H, eu vou voltar então. Ele tá passando... Ele tá passando pra direita do sapão, tá? Ah, deixa ele passar aqui agora, pra ver. Mano, a smoke meio do bom é a mesma, ou não? Não é não. Vou pegar na direita do cês aí, olha. Tem cimento, 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 cimento. Tem cimento, 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 cimento. Tem cimento, tem cimento. Tem cimento, tem cimento. Tem cimento, tem cimento. O flow, o flow, o flow, o flow tá sabendo, né? Bass TR, bass TR, bass TR, bass TR. Dois bass TR. Nossa, eu vou marotar gostosinho aqui, velho. Vou fazer os caras ficarem... Vai, mano, eu tô assim, pô. Olha eu aqui de alto. Bass TR, bass TR, bass TR. Tô cravado de alto, tá cravado. Ô, bangatarema. Ah, bravo, ó, bravo aí, ó. Deixa eu botar uma balada aqui. Ó, 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 ó. Eles não conseguem bater com assim pra ir barulho não. Rapaziada, é o seguinte, cara. Infelizmente, eu tive um BO muito grande. Tô tendo um BO muito grande porque o meu CS2, ele tá... Ele anda dando tela azul durante as partidas, etc. E eu tô tendo que andar, é... Reiniciando, é... Parando de gravar e gravar de novo, fechou? E infelizmente, eu perdi o final dessa partida. Mas a partida que foi essa, rapaziada. Eu terminei 26 barra 12. Jogamos no overpass contra o Agizeira, o Zaf. E a gente conhece também o CKzong, cara. CKzong conheço ele das antigas e tudo. Ele não é que, tipo assim, eu conheço quem... Eu sei quem ele é, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Infelizmente, deu esse problema na partida aí. Mas essa daqui foi a partida daquele jeitão, fechou? Tamo junto demais. Quem acompanhou, não se esquece de deixar o like do vídeo e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 15k de inscritos. Fechou, família? Tamo junto demais e é nóis, família.